Num dado momento em que a humanidade começou a olhar para o céu, vários questionamentos surgiram do tipo Será que existe vida fora da terra? Será que estamos só no universo? A partir daí, nós continuamos e progredimos para tentar saber se existe ou não vida fora da terra. Mas até hoje, não obtivemos um sinal claro se existe ou não vida fora da terra. Contudo, uma coisa temos certeza. Se quisermos encontrar vida fora da terra, devemos procurar por aí. Não devemos esperar um sinal, devemos sair à procura. E isso é um problema, pois ir procurar vida fora da terra no universo de uma maneira aleatória é muito ruim, pois o universo é infinito. Contudo, o físico Benjamin Zurken tem a solução. Ao invés de sairmos procurando de uma forma aleatória vida fora da terra, devemos mirar nossos telescópios à procura de esferas de Dyson. Sim, esferas de Dyson. Eu sou Paulo Roberto e esse é o Canal Prelúdio. Tá, mas o que seria uma esfera de Dyson? Primeiro, devemos destacar que uma civilização precisa de energia. E quanto mais ela avança, mais energia ela precisa. Seus processos precisam de energia. Uma civilização avançada precisa gastar uma quantidade muito grande de energia. E a gente tem uma fonte rica de energia que a gente não aproveita corretamente. O que seria o Sol? É claro que o Sol está envolvido em um dos principais processos biológicos, que é a fotossíntese. O Sol que dá vida para nós é o Sol que faz com que exista vida aqui no planeta Terra. Contudo, a gente não aproveita de uma maneira eficaz a energia do Sol. Poderíamos aproveitar de uma maneira melhor. E uma dessas maneiras era a esfera de Dyson, que seriam placas. Placas alocadas ao redor do Sol. Placas gigantescas, como placas solares. Para poder retirar e armazenar a energia do Sol. Para que a gente pudesse utilizar de melhor maneira a energia proveniente do Sol. Mas antes de continuar esse vídeo, eu irei te dar uma dica. Uma dica de leitura. Aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar um livro. O livro da ciência. O livro que você vai poder adquirir conhecimento científico de uma maneira prazerosa e divertida. Se você é como eu e vive querendo arrumar livros, caçar livros de ciência e não sabe por onde começar. Eu vou deixar aqui na descrição o livro para que você possa sim saber mais sobre o mundo no qual vivemos. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Zuckerman afirma que uma maneira de utilizarmos esferas de Dyson seriam em anas brancas. Anas brancas são estrelas que morreram. Dependendo do tamanho dessa estrela, ela pode se tornar anã branca ou um buraco negro. E aliens usariam anas brancas como esferas de Dyson. Então o grande ponto desse vídeo é que se quisermos encontrar vida fora da Terra, deveremos procurar vestígios de esferas de Dyson. Pois encontrando vestígios de esferas de Dyson, é uma certeza que sim, existe civilização muito mais inteligente do que a nossa por aí. E um adendo, aliens não habitariam planetas e sim esferas de Dyson. Eles não seriam como nós, não habitariam planeta Terra e sim esferas de Dyson. Mas se você quiser um vídeo mais sobre isso, como assim os aliens vivem em esferas de Dyson? Comenta aqui embaixo. Pois assim eu vou saber o que vocês querem e eu posso trazer um vídeo sobre esse assunto. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Aproveita, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, pois sua contribuição é muito importante para mim. Eu conto totalmente com seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.